Item 29, processo 48500-1377-2008-37 e 008238-2008-34 Pedido de reconsideração interposto pela VELCAN Desenvolvimento Energético Brasil Limitada VELCAN em face do despacho número 1473-2011 Mediante qual a diretoria resolveu manter o rito existente para a seleção de projetos básicos relativos ao potencial hidrelétrico PCH-CABUI Nos termos da resolução número 395-1998 Relator, diretor Julião Silveira Coelho Informo... Não está no... Deixa eu ver o que eu faço aqui Eu mandei o voto para revisão Tem pedido sustentação oral? Tem pedido sustentação oral Eu resolvo aqui rápido, viu Nelson? Só um minuto A SCG submeteu à diretoria a proposta de que os projetos básicos da PCH-CABUI Apresentados pela VELCAN e pela ENERGRI em geração de energia limitada, sucedida pela WENERG Fossem hierarquizados previamente ao ateste pela SGH De que estão em condições de ser aprovados A diretoria, mediante o despacho 1473-2011 Decidiu manter o rito existente para a seleção de projetos básicos relativos ao potencial hidrelétrico PCH-CABUI Nos termos da resolução 395-1998 A VELCAN formulou o pedido de reconsiderações e a WENERG apresentou contra-razões Em 15 de fevereiro de 2012, a VELCAN apresentou razões adicionais A passo que a WENERG, novamente em estado a se manifestar, ficou inerte ao relatório A pedido de estandação oral O catário perdeu a folha dele aqui Olá, boa noite Ok, só anunciar aqui a senhora Thaís Machado Thaís Machado, gerente jurídica da VELCAN Eu vou fazer brevemente um relato dos fatos Que basearam o recurso interposto pela VELCAN em abril do ano passado Em face do despacho da ANEL de 1473-2011 Bom, os fatos A VELCAN solicitou o registro ativo para a ANEL em novembro de 2008 A concessão do registro ativo foi dada pela agência em julho de 2009 Paralelamente, a empresa trabalhou a solicitação do licenciamento ambiental Perante o IBAMA E a confirmação de que a competência do licenciamento ambiental da PCH-CABUI Era do IBAMA, veio em fevereiro de 2010 Em março de 2010, a empresa teve o aceite do seu projeto básico O que é importante ressaltar aqui são dois pontos Um é que pelas datas, esse procedimento está sob a ege da resolução 395-98 E outro é que tem outro interessado, que é a empresa WENERG Interessado também no mesmo projeto E que também está sob a ege da resolução 395-98 E o outro interessado se encontra exatamente no mesmo estágio perante a ANEL Qual seja, teve aceite do projeto básico também Bom, ultrapassada essa fase Ambos os empreendedores foram trabalhar para a obtenção do licenciamento ambiental O artigo 12 da resolução 395 Determina os requisitos essenciais para que o projeto básico possa ser aprovado E um desses requisitos é a obtenção do licenciamento ambiental pertinente Que ao nosso ver é o licenciamento ambiental expedido por órgão competente No caso específico da PCH-CABUI Vale colocar a resolução CONAMA Que relata qual que é a possibilidade do IBAMA ser o órgão competente para licenciamento ambiental No caso específico é quando há impactos ambientais diretos que ultrapassam os limites do país Ou de um estado ou mais estados Mais de um estado Para a gente poder visualizar por que o IBAMA é o órgão competente para licenciamento da PCH-CABUI A gente trouxe um mapa ilustrativo que mostra onde está a barragem e o empreendimento Ele está inteiro dentro do estado de Minas Gerais Sendo que a barragem está a 50 metros da divisa com o estado do Rio de Janeiro Isso significa que há impactos diretos ambientais Tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no estado de Minas Gerais Mesmo porque o município mais próximo e que vai ser afetado pelo empreendimento É o município de Levigasparian que fica no distrito de Afonso Arinos no Rio de Janeiro Então é o município mais próximo do empreendimento Tem uma ponte aqui, acho que o mapa não mostra, mas tem uma ponte E que vai ser município base para a construção desse empreendimento Como o empreendimento inteiro, o reservatório está em Minas Gerais Por óbvio que Minas Gerais também vai ser afetado diretamente Ambientalmente e socialmente também, ambos Diante disso, o IBAMA, pelo ofício 604 de 2010 Se considerou competente para o licenciamento ambiental desse empreendimento Essa também é a posição do Ministério Público Federal Que questionou a questão e já colocou a posição de que é o IBAMA, o órgão competente E o IBAMA também entende que, tendo mais de um interessado no empreendimento Ele, IBAMA, não vai fazer o licenciamento ambiental Ele vai esperar que a ANEL hierarquize os projetos Para em seguida continuar o processo de licenciamento ambiental Diante disso, entramos no impasse Que é, se para a aprovação do projeto básico e posterior hierarquização A ANEL precisa do licenciamento ambiental E o IBAMA, por sua vez, não dá o licenciamento ambiental Quando há mais de um interessado O projeto fica parado Não tem como seguir Se um dos dois órgãos não dispuser a respeito do assunto Nesse item também vale ressaltar Que não é só o caso da PCH-Cabui A SGH tem outros Nós colocamos 150, aproximadamente, processos Nessa mesma situação Parados, porque há mais de um interessado E licenciamento ambiental é do IBAMA E o IBAMA não dá licença para mais de um Então, fica uma instituição esperando a outra Bom, esses são os itens que tanto o IBAMA Quanto o Ministério Público colocaram O entendimento de que a competência ambiental é do próprio IBAMA Tendo o impasse Que nenhum interessado hoje tem licenciamento ambiental Então, se nenhum interessado tem licenciamento ambiental E os dois interessados têm aceite do projeto básico E o IBAMA não dá mais de uma licença Nenhum dos interessados vai ter aprovação do projeto básico Assim, o pedido da Velcan é o seguinte O artigo 18 da Resolução 395 Diz que Os projetos devem ser hierarquizados Quando estiverem em condições de serem aprovados Atualmente, o em condições de serem aprovados É interpretado como licenciamento ambiental emitido Ou seja, requisitos do artigo 12 cumpridos Isso é o entendimento atual Do que é a frase Em condições de serem aprovados O que a gente pede à agência É que, tanto para o caso Cabuí Como para todos os outros casos Que há mais de um interessado Sem que estes interessados tenham licenciamento ambiental emitido É que essa interpretação seja como projeto aceito Ou seja, depois de aceito o projeto Faça a hierarquização O primeiro colocado vai ao IBAMA Pede o licenciamento ambiental Faz todo o processo E se futuramente ele não preencher os requisitos necessários Pela ANEL Chama-se o segundo interessado Não tem nenhum Não vai ter nenhuma falta de Nenhum direito Sendo preterido nesse caso Então, seria uma hierarquização antecipada Uma vez que vai ser impossível ter o licenciamento ambiental Se o IBAMA não dá para os dois interessados Então, essa é a nossa propositura Que essa hierarquização seja feita após o aceito Para que o primeiro interessado O hierarquizado Possa pedir o licenciamento ambiental ao IBAMA É importante ressaltar que Diferentemente da interpretação dada no despacho 1473 de 2011 Não há interessado que tenha licenciamento ambiental emitido Nesse caso Então, nenhum dos dois tem Estão os dois com o projeto apenas aceito Na ANEL E buscando licenciamento ambiental Basicamente, são os mesmos argumentos Que a gente gostaria de colocar de novo Esse processo, ele veio com a PCH Cabuí Mas não é um processo especificamente da PCH Cabuí É um processo que tem outros tantos Igual feito aqui na ANEL Que é sem o licenciamento ambiental Que não vai ser emitido Porque o IBAMA não dá E que também não tem o projeto aprovado Não tem o projeto hierarquizado Porque não tem a licença Então, a gente gostaria de Colocar isso como uma solicitação genérica Com, hoje, a cara de Cabuí Mas que é uma solicitação Que é feita para vários outros processos Que estão na mesma condição É isso Obrigada Ok, muito obrigado Procuradoria Em momento anterior da instrução processual A Procuradoria se pronunciou Por meio do parecer número 139-2011 O qual, no entanto, não foi acatado Pela diretoria Quanto ao pedido de reconsideração Não houve uma análise específica Por meio do parecer O pedido de reconsideração intempestível Passa a análise a partir do item 7 Ao decidir a proposta apresentada pela SCG A diretoria verificou que a hierarquização dos projetos básicos Logo após o aceite E previamente ao ateste De que estão em condições de ser aprovados Representaria inversão de fases No procedimento até então aplicado para casos semelhantes E seria condizente com o novo rito Fixado na resolução 343-2008 Mas não com o disposto na resolução 395-98 E aí seguem-se as transcrições De passagens do voto com o doutor Doutor André Peptoni Que ilustram esse entendimento Nesse sentido Em razão de o artigo 22 Da resolução normativa 343-2008 Ter mantido Para os pedidos de registro Protocolizados antes de sua publicação A aplicação da resolução 395-98 A diretoria entendeu Que a inversão de fases proposta Afrontaria o referido dispositivo Mais uma vez uma passagem do voto Também foi assumido como razão De decidir O pressuposto fático De que somente a W Energy Teria o licençamento ambiental da PCH E não há afirmação no voto De que haveria licenciamento Mas há remissão A uma afirmação Da W Energy Dizendo que só ela teria Obtido o licençamento ambiental Com efeito O quadro fático considerado Era o de que apenas a W Energy Teria o licençamento ambiental obtido E a VELCANDE teria A maior parte das terras A serem atingidas pelo aproveitamento Diante desse quadro A manutenção do rito existente Para a irquisação De projetos concorrentes Sob a EGE Da resolução 395 Seria mandatória Uma vez que a inversão De fases Poderia influenciar Decisivamente No resultado final Do processo de disputa Neutralizando a suposta Vantagem da W Energy Qual seja A circunstância De ter obtido O licençamento ambiental Nas razões adicionais Apresentadas em 15 de fevereiro de 2012 A VELCANDE observou Que ao contrário do assentado Na deliberação da diretoria A W Energy Não teria obtido O licençamento ambiental Chamada a se manifestar Especificamente sobre o ponto A W Energy Deixou de fazê-lo De fato Não consta dos autos Comprovação De que a W Energy Teria obtido O licençamento ambiental Para a PCH Cabo I Outra circunstância A compor O novo quadro fático Do presente caso Está na solicitação Feita pelo IBAMA De que a ANEL Defina qual interessado Tem o direito De buscar o licençamento ambiental A solicitação do IBAMA Está na rota da busca Por eficiência e racionalidade Nos processos de licençamento ambiental E otorga de usinas Na medida em que Em vez de serem instruídos E analisados Tanto os processos de licençamento Quanto os fôneos interessados Instrui-se e analisa-se Apenas um processo De acordo com o procedimento Atualmente adotado pela SGH Nos casos em que Há disputa Por otorga de autorização Sob a regência Da resolução 395 As análises dos projetos Básicos Somente são iniciadas Quando todos os interessados Apresentam o licençamento ambiental Ao passo que A seleção do interessado Ocorre somente Após a fase de análise Assim Instala-se o impasse O IBAMA Para proceder Ao licençamento ambiental Aguarda a definição Do interessado Selecionado pela ANEL Ao passo que A SGH Para proceder A análise Dos projetos básicos E na sequência Promover a seleção Do interessado Aguarda o licençamento ambiental Em razão do impasse Os processos ficam parados Em face desse novo Quadro fático Marcado sobretudo E pela circunstância De nenhum dos dois interessados Ter logrado a obtenção Do licençamento ambiental Da PCH A alternativa Para impulsionar o processo Pode ser assim Decomposta Primeiro A SGH Promove a análise Dos projetos básicos Sem exigir Como condição Para o ateste De que estão em condições De aprovação O licençamento ambiental Na sequência Procede-se A hierarquização Dos interessados E como condição Para a emissão Da outorga O interessado selecionado A SGH Exige a apresentação Do licençamento ambiental Após o que Também deverá exigir Caso necessário A revisão Do projeto básico Destinada a compatibilizá-lo Com o licençamento ambiental Essa alternativa De condução Do feito Não implica A inversão De fases Do rito Da resolução 395 de 98 Dado que A análise Dos projetos básicos E o ateste De que estão Em condições De aprovação Continuam A anteceder A fase De hierarquização Em relação Ao procedimento Até então Adotado sob a Resolução 395 de 98 A diferença Estarei na circunstância De não se exigir O licençamento ambiental Como condição Para o ateste De que os projetos Básicos Estão em condições De aprovação A comprovar Que a alternativa Proposta Não implica A inversão De fases Nem se confunde Com o rito Da resolução 343 de 2008 Vale ilustrar A sequência De fases Que compõem Os procedimentos De outorga Disciplinados Por cada qual Das resoluções Em tela Então estão Nos quadros As fases Do procedimento Da 343 E da Oi Não, eu não Eu fiz o desenho Na mão E pedi Para que fizessem Para mim Tem que ser honesto Fiz na mão Pelo menos Eu fiz na mão Bom, e aqui está O da 343 A hierarquização Logo após O registro ativo Depois segue Se aceite A aprovação E outorga Da 395 Passa-se pelo Registro ativo Aceite O ateste Para só então Fazer a hierarquização Na proposta Que foi inicialmente Submetida A diretoria Que nós rechaçamos Havia uma inversão Da seleção Com o ateste A seleção Ela precederia o ateste No que eu agora proponho Isso não acontece O ateste é feito Exceção feita A exigência Do licenciamento ambiental Que ele vai Faltou aqui uma setinha Faltou o desenho Ele vai ser exigido Do licenciamento ambiental Antes da outorga Observe-se no ponto Que o aludido procedimento Atualmente adotado Pela SGH Sob o rito Da resolução 395 Apresenta dois fatores Contrários à celeridade Que deveria pautar Os processos Primeiro Aguardam-se os licenciamentos Ambientais De todos os interessados E depois São analisados Todos os projetos básicos Caso o IBAMA Não tivesse passado A se negar A emitir licenciamento Ambiental Para mais de um empreendedor Não haveria Para além do prejuízo A celeridade Problema em se manter A interpretação De que a obtenção Do licenciamento ambiental É condição Para análise dos projetos Ou a teste De que estão em condições De aprovação E a realização De hierarquização Ocorre que Afora o prejuízo A celeridade O impasse com o IBAMA Impõe a releitura Dos artigos 12 e 18 Da resolução 395 Na medida em que A interpretação De que esses dispositivos Exigem o licenciamento Ambiental Como antecedente Das fases de análise E hierarquização Não se coaduna Com a nova realidade Posta no feito em exame Dado que conforme visto O processo fica Sem impulso E aí segue A transcrição De ambos os artigos O artigo 12 Da resolução 395 Estabelece que o projeto básico Será objeto de avaliação Quanto a obtenção Do licenciamento ambiental Pertinente Por seu turno O artigo 18 Estabelece que Havendo mais de um interessado Com o projeto básico Em condições de aprovação A ANEL promoverá A seleção De acordo com a ordem De critérios definida Nenhum dos dois dispositivos Explicita que a obtenção De licenciamento ambiental Configura pressuposto Para a conclusão De que o projeto básico Está em condições De ser aprovado O texto do artigo 12 Inciso 4 Em tela Por não determinar Expressamente o momento Em que deverá ser exigido O licenciamento ambiental Pertinente Também ampara A interpretação De que essa exigência Somente seja feita Imediatamente Antes da outorna Com efeito É um fenômeno Da mutação normativa Que consiste em alterar-se A interpretação Que se faz De um texto Ou seja Altera-se a norma Que é o resultado Da interpretação Do texto Mas o texto Ele não se altera Esse fenômeno É chamado de mutação normativa A doutrina Trabalha bastante A mutação constitucional Eu vou dispensar a leitura Do exposto E considerando Que consta Dos processos 48500 008238 De 2008 48500 001377 De 2008 Voto por conhecer E negar provimento Ao pedido de reconsideração Interposto pela VELCA E de ofício Determinar Que no caso concreto A SGH Promova a análise Dos projetos básicos Da PCH Cabuí Sem exigir Como condição Para o ateste De que estão Em condições de aprovação O licenciamento ambiental Na sequência A SCG Proceda A hierarquização Seleção dos interessados E como condição Para a emissão Do autórgão Interessado Selecionado A SGH Exige a apresentação Do licenciamento ambiental Após o que Também deverá exigir Caso necessário A revisão Do projeto básico Destinada a compatibilizá-lo Com o licenciamento ambiental É o voto Ok, discussão Acho que é um Bom encaminhamento Proponho-se aqui A análise dos dois projetos Mas é bom ressaltar Que foi todo dado Enfoque aqui Da sustentação oral Da tribuna Quando se trata De licenciamento ambiental No IBAMA Ocorre que no caso Aqui em Apreço Está havendo Uma disputa De licenciamento ambiental O outro agente Que faz parte Aqui dos autos Está buscando O licenciamento No órgão ambiental Estadual Quando fui relator Do processo A princípio Estava logrando Isso Estava na iminência De se emitir O licenciamento Então isso aí Tem que estar Presente aqui Na decisão Eu acho que o encaminhamento Que o doutor Julião Propõe É o razoável Não se elimina Nenhum Nem outro A proposta Que veio Da área técnica Era para eliminar Um concorrente Subverter a análise Dos fatos É o que o doutor Julião Repara agora Sugerindo encaminhamento A análise dos dois projetos Eu gostaria só De confirmar aqui Com o doutor Julião Se a proposta Segue o seguinte Entendimento Faz-se a análise Dos dois projetos Os dois projetos Estando aptos A serem aprovados Então eles vão Para a outorga E para a outorga Precisa ser apresentada A licença de estado De ambiental Nesse momento É que é caracterizada A disputa Se um tiver O outro não Não há disputa Quem tem a licença Ambiental Prossegue O que não tem Não prossegue Se os dois tiverem E caracteriza a disputa E aplica-se o critério 395 Só uma observação Na verdade não A proposta que faço Está lá no quadro Lá no Depois do item 23 O outro cara Faz o desenho bonito Desse o seu nome Poxa Faltou a setinha Que ele mencionou A setinha É justamente O que diz respeito A setinha O licenciamento ambiental Faltou a setinha Mas a minha proposta É que se mantenha Exatamente o rito atual E se percorram Aquelas fases Na ordem Que a resolução 395 Estabelece A única diferença É que a exigência De licenciamento ambiental Nós não faremos Na fase do ateste Nós faremos Como condição Para a emissão Da outorga Então depois do ateste Haverá a hierarquização Tal como prevê 395 E aí antes da emissão Da outorga Que vai se exigir O licenciamento ambiental A questão que o senhor Menciona da disputa No licenciamento Ela existe Eu fiz uma pesquisa Para saber se a gente Poderia tentar encontrar Qual seria o órgão ambiental Competente no caso E normalmente Essas disputas Elas vão parar no judiciário Elas vão se resolver Nem dentro do ministério Sempre por exemplo Sempre as ações todas Tudo quanto é usina Todo E geralmente Quase sempre O ministério público Entra Contestando Quando é feito Por órgão estadual Jamais ele contesta Quando já teve caso Inclusive Que o IBAMA Decide que é para ser feito No órgão estadual E o ministério público Contesta Que quer que se faça Que a competência original É do IBAMA mesmo Vários exemplos Eu achei nesse sentido Eu queria até questionar Se de fato Que a Nossa Senação Oral Foi colocado Que teve uma comunicação Do IBAMA Dizendo que Que ele vai fazer O licenciamento E se tem de fato Eu não tenho dúvida Teve um ofício Do IBAMA Aqui para a ANEL Dizendo que Vai fazer licenciamento E que para isso Exige que a gente Aponte o interessado Mas eu não quis entrar Na discussão De qual órgão é competente Isso aí os órgãos ambientais Vão ter que se resolver Ou então o judiciário Vai resolver Porque se fosse até Conforme o André Entendeu Ia dar realmente Esse negócio lá na frente Que poderia estar os dois Lá os dois Buscando licenciamento Mas realmente O que eu tinha entendido Então é isso Que o Júlio colocou Quer dizer Na verdade Faz a análise Bom Os dois estão aptos A aprovação Tá bom Então faz a hierarquização Até porque senão Nós estaríamos abrindo mão Do nosso regulamento Que é O critério de hierarquização O critério de hierarquização Escolher quem que é Que deve prosseguir Vai só um Para a autórga Só que para você Pintir a autórga Tem que ter licenciamento Deixa eu fazer Só uma observação adicional Então Que se proceda A análise do projeto E quando for encaminhá-los Para a hierarquização Se um dos dois Já tiver o licenciamento ambiental Que prevaleça o rito Se até então Não houvesse despedido Então segue a proposta Faz a hierarquização E segue o poutor Eu vou fazer Eu posso fazer a observação Mas eu acho que é ruim Não é ruim Esse aí é o nosso rito A 395 Não sei Mas Então explica Eu não entendi direito É o seguinte Como é que é a 395 Quando é que você caracteriza a disputa Você caracteriza a disputa Quando tem dois projetos básicos aprovados Quando que o projeto básico é aprovado Quando os dois estudos técnicos Estão adequados E os dois tem licenciamento ambiental Aprova o projeto básico dos dois Tem-se a disputa No caso aqui Como está Esse ponto aqui Do licenciamento ambiental Não se tem clareza Então a proposta do doutor Julião É que se afaste o licenciamento ambiental Analise os dois projetos Caso os dois estejam aptos a ser aprovados Que se faça a hierarquização O meu encaminhamento é na seguinte linha Caso no momento em que os dois forem analisados E que for fazer a hierarquização Se um dos empreendedores conseguiu o licenciamento ambiental Ou seja, se o órgão estadual concedeu o licenciamento ambiental Então esse empreendedor está completamente aderente a 395 Então não teria porquê de afastá-lo do rito Agora se isso não for verificado Então segue a proposta do doutor Julião Hierarquiza e encaminha um para o IBAMA André, eu vou só fazer uma observação que é a seguinte O que a área hoje faz? Isso eu conversei bastante com a área Antes de fechar o voto Quando só tem um processo de licenciamento Só tem um licenciamento ambiental aqui A área guarda os demais Por uma razão simples Porque senão o critério de hierarquização Não é o que está na regra Mas sim o licenciamento Então se eu fizesse nesse sentido Qual o resultado que teria? Necessariamente A empresa que ora recorre estaria em desvantagem Porque o licenciamento ambiental dela Só será procedido se houver a hierarquização Se houver a hierarquização Não quer dizer que vai ser procedido Porque pode ser que haja a hierarquização E ela perca Então nesse Nos modos em que o senhor sugere Caso a gente definisse Que quem tem o licenciamento ambiental É quem vai prevalecer Aí quem definiu Não foi o critério da resolução 395 Mas sim o licenciamento ambiental Aí a gente foge do rito dela No meu entendimento Só colocar aqui de uma outra forma Sabe por que eu tenho a compreensão que não? Esse caso Estamos todos pacificados Ele segue o rito da 395 Não segue o rito da nova resolução Que deixa o licenciamento ambiental Para posterior Ele segue o rito da 395 Então no rito da 395 Analisando Colocando de novo aqui A ordem das ideias Faça análise do projeto Aprova-se o projeto básico Só se tiver licenciamento ambiental Se tiver mais um projeto básico aprovado Vai para a hierarquização E na hierarquização prevalece quem tem terra Nesse caso a gente tem um empreendedor Que tem as terras Entretanto está buscando licenciamento no IBAMA E tem um outro empreendedor Que não tem as terras Mas está com licenciamento em fase avançada No órgão estadual E os dois projetos seguem o rito da 395 Na 395 É assim que funciona Ele primeiro Ele só avança para a hierarquização Depois da etapa do licenciamento ambiental Por isso que eu coloco que a gente Não está inovando Está observando o rito da resolução Só que diante dessa peculiaridade Nós também não podemos ficar a mecer aqui Da boa vontade do órgão ambiental Por isso que eu sugiro que Quando a área técnica concluir a análise dos dois projetos Se algum dos empreendimentos tiver o licenciamento Que se avance de acordo com as regras Se não Aplique-se a proposta do doutor Julião Afasta o licenciamento ambiental E desloca para a outorga Pois eu ia propor exatamente Quer dizer Avançar até na proposta que foi colocada Na sustentação oral Eu acho que Se tem o entendimento Que aqui eu não estou mudando O A395 Que me permite fazer isso Eu achava que devia Deliberar Essa era uma pergunta Que eu ia fazer Que eu achei que você já fosse fazer Uma decisão Mais genérica Com relação a esse processo Que tem a opção de processo desse tipo Aqui na SGH E que fica esse impasse Sempre aí Não, mas aí os processos Que estão aqui Não há disputa de licenciamento ambiental Todas estão no IBAMA E o IBAMA De esse anel Decida quem vai prosseguir Aí faz sentido Mas não é o caso Do processo em apreço O processo em apreço Tem essa peculiaridade Então, Nelson Em relação a essa proposta De dar esse tratamento Para os demais casos Eu não fiz Após começar com a área Pela seguinte razão Há casos em que são Cinco, seis Empreendedores E a área teria que analisar Cinco, seis projetos básicos Mas aí nunca vai ser feito Não, vai A área está ultimando Na resolução No despacho que ora Se pede a reconsideração dele Sai uma determinação No voto do Dr. André De que em 30 dias A área sugerisse A inversão de fase Na 395 E a área já está ultimando Esse trabalho Que é o mais racional Para os demais casos Nesse caso Como só são dois Aí cabe esse tratamento Eu fiquei É muito mais racional Eu só nesse ponto Eu fiquei com uma preocupação Pegando o caso concreto aqui Como exemplo Vamos dizer que esse empreendedor Conseguisse a licença No órgão estadual E a gente avança Na linha do que você sugere E aí depois Resta comprovado Que esse licenciamento Não era vago Que era de competência Do IBAMA Não corre o risco De ter esgotado A disputa ali De uma maneira inadequada Não Se sair o licenciamento Do órgão ambiental Do estado E posteriormente Invalidá-lo Isso aí vai validar Todo o ato da aprovação Do projeto básico Pela ANEL Que ele só pode ser aprovado Se tiver o licenciamento ambiental Doutor Essa hipótese Que o senhor menciona Na sugestão Do doutor André Ela não vai se verificar Não Não Porque se acontece O que o doutor Deve estar mencionando Antes da hierarquização Alguém obtém Licenciamento ambiental Necessariamente Esse alguém Será o concorrente Que está buscando Licenciamento Perante o órgão estadual Porque o IBAMA Não vai fazer O licenciamento Antes da hierarquização Então não tem chance Se a gente hierarquiza Condicionando que Quem tem o licenciamento ambiental Só não tem chance Aí ele Se a gente for Na hora que for hierarquizar Considerar que um Já tem licenciamento ambiental E portanto Somente ele pode prosseguir O outro não vai ter acesso A licenciamento ambiental Porque não foi hierarquizado Então ele não tem essa chance Mas aí doutor Julião Rumi Essa discussão aqui Está que nem Aquele voto Que relatei Da CEMAT Da análise do BEC Que o senhor analisou O gráfico de cima Analisei o gráfico de baixo Da mesma forma Como só um tem chance Na linha do que o doutor Julião Coloca Da outra forma também Porque só um tem as terras Então Então Se a gente avançar Na linha da hierarquização Só um também tem chance Que é o outro concorrente Mas não é esse o nosso critério? Agora não Esse é o ponto Agora o que eu queria trazer Aqui para os senhores É o seguinte Que tem uma regra E a regra Fala Que o licenciamento ambiental Tem que se aprovar Tem que ser apresentado antes Então o que eu estou propondo Nada mais é Do que seguir a regra Caso Os dois projetos Tiverem Em condições de ser aprovados Não tiver licenciamento Que se faz a exceção da regra Na 395 Está escrito que tem que ser aprovado Não está Está sim, doutor Julião Me permite só colocar A 395 Diz o seguinte Aí eu lhe falo Com toda segurança Quando é que a gente vai Para a disputa Só se vai para a disputa Quando tiver Mais de um projeto básico Aprovado Então o que precisa Para o projeto básico Estar aprovado Análise técnica E licenciamento ambiental Mas isso está na 395 Isso está na 395 Esse é o rito Não está Tanto é que a gente aqui Na Eu transcrevi Vamos ao voto Está transcrito Tinha o despacho 173 Que a gente anulou A prática dele Não, não anulou Ele foi revogado É, foi revogado De 99 O que é que dizia O despacho 173 Que desloca O licenciamento ambiental Para o Para o momento Da outorgue Não para o momento De aprovação Do projeto básico É, perceba E eu aqui Reconheço Que estou dando Uma nova interpretação Deixei isso expresso Inclusive Invoquei Fundamento teórico Para assim fazer O que o artigo 18 Diz é o seguinte Existindo Além do primeiro Que é requerente Outros interessados No aproveitamento Com projetos Em condições De ser aprovados Procede-se A hierarquização Pelos critérios Da nossa resolução O artigo 12 Que também está Transcrito lá No item 27 Do voto Diz o seguinte Os estudos De viabilidade Do projeto básico Serão objeto De avaliação Quais são os Seguintes aspectos Obtenção Do licenciamento Ambiental pertinente Não é em lugar Nenhum Da resolução A afirmação De que a obtenção Do licenciamento Ambiental É condição Para aprovação Do projeto Na verdade Para se atestar Que o projeto Está em condições De ser aprovado Não há essa previsão Eu espero que não Mesmo que senão Estamos abrindo mão Do critério Que nós colocamos De projeção O Odeni poderia Vim esclarecer Aqui Esse Odeni poderia Mas eu acho que Mesmo que se não Estiver escrito Na resolução Eu acho que Esse sempre foi o rito Para aprovar O projeto básico Ou estar em condições De ser aprovado Sempre teve que ter ali Senão não tinha Um bocado de projeto Parado aí Mas eu acho que Diante da realidade Que eu acho que Aqui o Ibama Não avalia dois Para efeito De emitir ali Eu acho que não tem Como Voltar os fatos Nem contestar os fatos Porque senão Para tudo Mas nós estamos Dando um passo Que eu acho que é importante Porque eu acho que tem Que ter a celeridade Para fazer alguma coisa Mas nós estamos Dando um passo Na direção de piorar Os estudos de inventário Especialmente Projeto básico Porque o que dava Uma certa qualidade Era ter o inventário O LI aprovado Que aí a SGH Com base na LI Alterava Tem que alterar isso Alterar aquilo Agora não é só a terra E passa a ser normalmente Só a terra Que era tudo Que nós contestamos Aqui durante três anos Porque quem definiu O aproveitamento ótimo E o projeto básico Deveria ser aprovado Era ter ou não a terra O cara deslocava De acordo com ele ter a terra Ou não A 343 Não mudamos por completo Porque ainda continuou a terra Não é o principal critério Mas é o segundo Ou o terceiro Mas era para eliminar a terra Mas eu concordo com o Julião Que talvez seja melhor isso Mas é uma mudança importante Do que nada Porque hoje é nada Pelo que eu estou entendendo Edivaldo Diante das suas constatações Eu concordo Se a disputa fosse só no IBAMA Mas tem que ser presente Que também tem o órgão ambiental Do Estado envolvido Então Agora a sugestão dele De que pelo menos Para quem já tem a LI Antes da hierarquização Eu não sei qual é o mal Ele quer a proposta sua A minha preocupação é a seguinte Doutor Edivaldo Hoje Se alguém tem o licenciamento ambiental A área não procede A análise de nenhum projeto básico Ou seja O fato de se ter um licenciamento ambiental Não é critério de seleção Não Não avalio Não Fica esperando o outro Fica esperando os demais Então O licenciamento ambiental Não é critério de seleção Por que razão? Porque se o fosse O critério de seleção Não seria pela nossa regra Seria de acordo com o time Do órgão estadual ambiental Ou do órgão federal Então Essa solução que o doutor André Sugere Leva a se fazer com que A obtenção do licenciamento ambiental Defina o vencedor E não é isso que a resolução permite Desculpe Mas eu não concordo Com essa interpretação não Tanto é Qual que era a razão De ser então Do despacho 173 Ele pergunta Que era doutor André? Qual que era a razão De ser do despacho 173 de 99? Era fazer o que eu estou propondo aqui agora Basicamente isso Só que E aí E aí se alterou Mas em momento algum Se permitiu Que a obtenção do licenciamento ambiental Fosse o critério de seleção É só chamar o adenico Só chamou e esclarecer Não é critério de seleção Veja só Como que é o rito Analisa-se o estudo E aprova-se o projeto básico Diante da análise de estudo E do licenciamento ambiental Uma vez tendo dois projetos básicos aprovados Caracteriza-se a disputa Aí vai para a requisação O despacho 173 de 1999 Ele flexibilizou no seguinte sentido Tendo em vista que Não havia Uma dificuldade dos empreendedores No licenciamento ambiental E devido a necessidade dos empreendedores Avançarem nos estudos No financiamento do empreendimento Ele deslocou A apresentação do licenciamento ambiental Para Para o momento da aprovação do projeto básico Ou seja Você concedia a outorga ao empreendimento Só que a outorga era condicionada Ela ficava condicionada A aprovação do projeto básico Porque o rito normal É aprovar o projeto básico E concede-se a outorga Então para dar celeridade Aos projetos aqui dentro Condidava-se a outorga Ou seja Já era Claro A titularidade do empreendimento Daquele empreendedor E condicionava a aprovação Do projeto básico Ao licenciamento ambiental Aí esse colegiado Achou inconveniente O despacho 173 E o revogou Então Revogando o despacho 173 Qual que é o rito? A outorga Ela só pode ser concedida Após a aprovação do projeto básico E o que eu estou colocando aqui É o seguinte Tem dois empreendedores disputando Um é o que o doutor Julião coloca Ele não alcança o licenciamento ambiental Porque ele foi recorrer ao IBAMA E o IBAMA disse que tem dois empreendedores interessados E que depois que a ANEL definir mediante a outorga Para um dos dois ele seguirá na análise E tem um empreendedor que está tratando do licenciamento ambiental No órgão estadual Então tanto para um lado como para um outro A gente está direcionando a disputa Ou seja, se um empreendedor tem terra Acho que está claro Acho que todo mundo está colocando Como você é o primeiro a votar Você bota essa posição Mas eu não voto mesmo Só para esclarecer Eu tinha o entendimento de que A obtenção da licença primeira Faria com que só fosse avaliado Mas fica esperando os outros Obter o licenciamento ambiental O que eu estou colocando é o seguinte Seguindo na proposta do Julião Pode-se fazer análise dos dois projetos E antes de ir para a hierarquização Porque o resultado já está definido Só um tem as terras E o outro pode ser que alcance a licença ambiental Emitida pelo órgão estadual Se seguisse a regra da 395 hoje Não haveria disputa Porque só prevaleceria aquele que teria o licenciamento ambiental Aqui só uma observação Essa notícia de que só um tem as terras Quem deu foi a W Energy Que foi a mesma que deu notícia De que tinha o licenciamento ambiental Então não sei se isso é fato É Agora Desculpa, Daniel Eu acho que A mudança Embora pareça simples Eu acho que ela é produtiva Ela é de grande repercussão Não sei se isso afeta muita gente Será que a gente pode fazer assim Sem audiência pública Eu acho importante Por isso que eu fui rejeitado na minha proposta Minha proposta é fazer isso tudo Isso que eu esclareci pelo André e pelo Julião Não, só estou tratando desse caso E isso já está sendo tratado pela área Numa proposta de mudança Disso aí, nessa linha mesmo Lá na 395 A inversão de fase foi determinada Quando o doutor André Fez o voto Do espaço de 1.400 Não me lembro exatamente o nome Mas nós estamos trabalhando nessa inversão de fase Para 395 E vamos submeter a audiência pública No caso concreto O que existe é uma disputa Que me parece A gente não consegue mediar Entre a responsabilidade Pelo licenciamento ambiental Nós temos no processo Uma determinação do Ministério Público De que não devemos receber Licenciamento ambiental Que não seja do IBAMA Enfim É uma briga Que não cabe nós mediarmos Nós SGH Essa é uma disputa Que vai se travar na justiça Penso eu Mas o que nós fazemos lá hoje É tendo licenciamento ambiental A gente avalia Tendo de todos os agentes Porque se não Como disse o doutor Julião Senão o que a gente leva Para o órgão ambiental É a responsabilidade É o critério de hierarquização Mas o Daniel A pergunta Se respondida é a seguinte Quando é que se caracteriza Uma disputa Quando tem mais de um Interessado no empreendimento Não, não é só o interessado É quando se tem projetos aprovados Não, é O artigo 18 Que está bem aí atrás Diz lá Existindo Além do primeiro requerente Outros interessados Com projetos Em condições De ser aprovados É isso Não precisa da aprovação Os projetos não são aprovados São analisados Estão aptos a ser aprovados Não tem um ato de aprovação No projeto Isso Então para ter apto A estar aprovado Tem que ter licenciamento ambiental É isso Fique esperando O povo Não há possibilidade De haver um projeto aprovado Sem licenciamento ambiental Doutor Nelson Todo projeto básico aprovado É oriundo de licenciamento ambiental Ok Obrigado Então Eu submeto a votação Então eu voto pela manutenção do rito existente Para a seleção do projeto básico Relativo ao potencial hidrelétrico da PCH Cabuí Nos termos da resolução 395 de 98 É só confirmar um entendimento O que nós estamos aqui deliberando É o caso concreto Isso E a mudança da regra Será no âmbito do processo mencionado É isso mesmo Ok Eu voto com o relator Sendo esse o caso concreto Embora eu concorde Com a inversão que é proposta Eu acho que ela só deve ser feita Depois de submetida A audiência pública Tem uma medida de grande repercussão Eu voto com o relator Decidiu conhecer O aprovamento de reconsideração Deposto pela VELCAM Desenvolvimento da Energia do Brasil Com despacho 1435 de abril 2011 E de ofício determinar No caso concreto SGH promova nós os projetos básicos O PSH cabuí sem exigir Como condição para teste De que estão em condições de aprovação O licenciamento ambiental Na sequência O PSG procede a hierarquização Seleção dos interessados Item C Com condição para emissão Do autógrafo interessado Selecionado SGH exige a apresentação Do licenciamento ambiental Após o que também deverá exigir Caso necessário A revisão do projeto básico Destinada a compatibilizá-lo Com o licenciamento ambiental